Olá pessoal, estamos aqui em Mogi das Cruzes, Cantos da Mata, fazendo observações na natureza, vamos sair à noite e fazer uma noturna, as corujas e outros animais, com os amigos aí, o Luiz e a Marta, donos aí da pousada, grande e regalado, e o amigo Leonardo Destro, sempre acompanhando as nossas aventuras. E aí pessoal, muito obrigado por receber a gente aí, e vamos implementar esse turismo de observação aqui na região, ajudar, né? É sempre bom. Até por interesse próprio, que eu quero vir também para ver, passear e ver as aves da natureza. É isso aí pessoal, o que você acha aí? Vamos ver as corujas ou não? Eu acho que hoje elas aparecem. Ele é que vai levar a gente aí nos pontos, vamos ver o que vai acontecer aí. É isso aí. Um abraço aí. Um abraço.